E aí galerinha, o canal Gage React trazendo mais um Yet pra você Lembrando você que quiser fazer parceria aqui com o Gage React Pra gente poder reproduzir seus vídeos e a gente ainda não ser seu canal É só entrar em contato com a gente, coloca aí nos comentários Quero fazer parceria, tô trazendo mais um canal parceria que se chama Gage dos Saps Então galerinha, vocês entram no link que tá na descrição Já entra lá, se inscreve lá, fortalece Então galerinha, bora pro Yet É maravilhade! Recomendo você não ir pra onde for Preparar vai começar uma história de terror Eu não cheguei mais perto, afinal não te contarão de um mistério Maravilhosa acontece aonde vou O touro apresenta Uma história de terror Então abram as páginas, vamos começar Com um recém-nascido jogador em uma floresta Tendo que sobreviver e tendo que se virar E assim ele virou um homem de pedra Se torna um civil e viveu normalmente Até que eu me deparei com você bem na minha frente Yasuo, pode fazer um favor Preciso disso Encontro um médico E então começar uma história de terror É maravilhade! Recomendo você não ir pra onde for Preparar vai começar uma história de terror Quem morreu Não cheguei mais perto, afinal não te contarão de um mistério Maravilhas acontece aonde vou O touro apresenta Uma história de terror O tempo passou e como ele era bom E essa quanto tempo, como anda a sua vida Saiba que eu me arrependo Afinal você proporcionava os meus melhores dias Essa não, atrás do cirurgião Se eles mexerem com ele, estão sujeitos a morte Josuke, mas que calamidade Que falta de sorte Yasuo, que saudade de Yan O que você acha de voltar? Estão procurando cirurgião O chão Saibam que só quero ajudar Viu das rocacas cultivando elas pra vender preços altos Então aparece um novo tipo que ninguém viu Na casa do tal Higashikata Pelo que fizeram calamidade surgiu E não espera aqui fora Todo mundo morrer Pra poder entrar E pegar rocacas Se deixar experimentar Pra ver o que vai fazer O que será que é capaz Essa nova Maravilhosa Vejam o que vão fazer Se decidir me entregar Nada acontece contigo Mas que é do contrário Maravilha pra você Mas que menina Teimosa Cometeu um grave erro Quando decidiu não me ajudar A cor é minha Mas se mexeu comigo Wonder of you Hoje você tá no seu dia de azar O cacá na minha mão Nada termina aqui Não, não me pague ela não A fruta é perfeita Só os benéficos eu vi Eu sou que não me para Calamidade é o terror Sabe que não me para Fuzar na minha frente xô xô Não é o meu fim Pois não tem fim Uma história de terror Recomendo você não ir pra onde for Preparar vai começar Uma história de terror Ei Morio Não chegue mais perto Afinal não te contarão de um mistério Maravilhas acontece aonde vou O touro apresenta Uma história de terror